Olá, pessoal! Mais uma rodada do Campeonato de Inverno do município de IP. Eu sou Gustavo Zanotto e você está no YouTube do Resenha do Bigode. Então já curta, se inscreva no canal. Tive ali o pessoal no aquecimento porque estava frio, pessoal. E também a gente conta com o apoio da Cressol IP, cooperativa de crédito completa ali para você. Lembrando que o Plano Safra 2425 já está disponível, os recursos para custeio e investimento da Safra. Apoio financeiro para você cooperar com a sua tranquilidade e produtividade é na Cressol. Então senta aí e vamos para o vídeo! Primeiro jogo da noite, Atlético IP contra São Brás. Jogo aí que demorou para dar uma engrenada, pessoal. Estava frio na quadra e o jogo ali dentro também não estava saindo gols. Demorou, demorou um bocado aí para sair o primeiro gol, né? A gente vai ver algumas oportunidades criadas pelas duas equipes, mas parando em ambos os goleiros, né? Algumas defesas ali do Felipe, goleiro da equipe do Atlético, e tem algumas defesas também para o outro lado, né? Defesa aí do Eddie sair indo para esse canteio. Como disse, demorou, pessoal. A gente vai ter mais alguns lances aí que vão estar correndo porque o gol foi sair apenas no finalzinho da primeira etapa com o Sabiá. Tentou duas vezes ali e conseguiu fazer o gol. E depois, olha ali, serviu de garçom ali para o Jeff. O Jeff deixou na boa ele, mas ele não conseguiu fazer o segundo da equipe do Atlético. No segundo tempo, seguiu quase a mesma temática. E o Jeff mostrou aí que ele é melhor como garçom do que como artilheiro. Essa aí ele deixou o Túlio na boa. Calcanhar ali para só rolar a bola para ele fazer o gol. A equipe do Atlético seguiu em cima e o São Brás também tentou. Mas o final da partida ficou nisso aí mesmo. 2x0 para a equipe do Atlético. Segundo jogo da noite. Líder contra último colocado. River Plate enfrentando o União. Quem esperava um jogo fácil aí se enganou, pessoal. O River até começou em cima, mas não conseguia efetuar suas arrancadas em gols. Enquanto o União também tinha suas escapadas. O jogo ficou uma boa trocação por um bom tempo, tá, pessoal? Ele demorou também para sair o primeiro gol. E o primeiro gol foi dessa forma aí, né? No escanteio. Bola entre a trave e o Alcindo acabou entrando. Gol de empate veio com ele. Camisa número 4 ali, o Daniel. E o gol da virada com o Júnior. Foi logo na sequência. O River conseguiu a virada ali no marcador. E depois o Alcindo de longe. Golaço do Alcindo. Alcindo vai ficar triste comigo, né? Que ele quase não aparece ali no lance. Mas foi ele que chutou. Por isso foi até botar essa defesa dele ali, evitando mais um gol ali da equipe do União. Atlético seguiu tentando. A gente vê mais uma bola na trave ali do Troião. Mas quem fez o próximo gol no segundo tempo foi a equipe do União. 3x2. Chegando a encostar ali no marcador, né? O equipe estreante na competição. E conseguiu também aí o gol de empate. Mais um gol aí do Fernando. Ele que cobrou o escanteio que a bola acabou entrando e fez os outros dois gols ali. O Troião colocou novamente a equipe aí do River na frente do marcador. Mas a equipe do União era guerida. Fernando, dessa vez como garçom, serviu o Wellington ali pra deixar tudo igual. E no finalzinho da partida, Troião aproveitou o rebote pra colocar novamente a equipe do River na frente. E o Daniel ali fechou a conta. River Plate 6. União 4. Terceiro jogo da noite, pessoal. Independente contra Deportivo. Independente aí que vinha de uma bela vitória. Deportivo também conseguindo vitória pra cima ali da equipe do São Luís, né? Bom jogo que a gente pôde acompanhar ali na quadra. E como de costume, que nem os outros, esse aqui também demorou ali pra sair o gol. O primeiro dele veio nessa jogada. Ali o Igor conseguiu recuar ali pro Braulio pra fazer o primeiro. E o Bernardo citou esse chutaço do canhota pra fazer o segundo da equipe do Independente. Deportivo com muitas dificuldades nessa partida, né? Ali o cobaia até se largou ali pro ataque. Acabou tendo que defender e depois mostrando suas habilidades ninjas ali pra levantar. Segundo tempo da partida já aqui que a gente tá conferindo. Independente novamente aí conseguindo o controle das finalizações da partida. E só mais gelado do que o clima tava o Igor. Se liga nesse golaço, pessoal. Se você não viu direito, vamos pro replay. Em câmera lenta, toda tranquilidade e suavidade no gol ali do Igor. Ali é o gol da equipe do Independente. Terceiro gol da equipe ali na partida. Equipe que ainda teve mais algumas oportunidades ainda de ampliar. Essa aí o Bernardo acabou chutando pra fora. E o Lucas fechou a conta. Independente 4, Deportivo 0. Último jogo da noite, pessoal. Arsenal contra São Luís. Equipes empatadas ali na tabela. E foi jogo bom, hein? Jogo bom. Deu pra esquentar os ânimos de quem tava acompanhando, de quem tava assistindo lá de fora. A gente vê o primeiro gol da partida, se viu com o Lindomar. Não, não esse. Não esse, Lindomar. Esse, ali que você vê no replay, Lindomar batendo bola de fora. Primeiro gol abrindo o placar aqui pra equipe do Arsenal. Bonito gol também, o gol de empate ali do São Luís. Rafinha fez seu primeiro ali na partida. E o goleiro da Arley tava tentando. Mais uma finalização dele, essa aí pegou na trave. E essa com um pequeno desvio no caminho. Gol dele. Arsenal novamente na frente e gol do goleiro da Arley. Equipe do São Luís foi tentando. A gente vê duas finalizações ali do Toco. Pra na terceira calibrar o pé e colocar o São Luís novamente no placar 2x2. O jogo foi bom, realmente, pessoal. Bastante trocação dos dois lados. Essa bola aí do Rafinha acaba pegando na trave. E depois no escanteio, ele cruzou pro Eduardo colocar a equipe do São Luís na frente. Arsenal foi tentando. O Fábio tentou sair na primeira. Mais uma bola aí que quase que o Lindomar consegue fazer o gol. Mas quem fez mesmo foi a equipe do São Luís. Rafinha, mais um dele. Essa aí o Fábio acabou desperdiçando, né? Dentro da pequena área. Mais uma chance aí pro camisa número 12. Parou ali no goleiro da equipe do São Luís. Bolacha, colocando essa bola aí pra escanteio. E na cobrança de escanteio, Darley chutou. Tava fora da goleira. O Pedro aproveitou e fez mais um gol ali pra equipe do São Luís. Uma jogada parecida ali, né? Outra roubada de bola com o goleiro fora da meta. Essa aí o Rafinha, que acabou aproveitando. Equipe do Arsenal ainda descontou. Eber, aproveitando bem ali a saída, comemorou bastante ali o camisa número 13. E depois, quase mais um ali da equipe. Nessa tirada de bola, a bola sobrou nos pés dele, do Fábio. Ele acabou errando a meta e depois calibrou. Nessa defesa do Bolacha, ele acabou aproveitando o rebote. Rafinha fez mais um ali pra equipe do São Luís de falta. E era o quinto dele, né, pessoal? Pediu música. Ali o Rafinha. Eber. Acabou fazendo mais um. Na verdade, esse é o quinto gol ali do Rafinha. Pra garantir aí o seu pedido musical, que a gente vai conferir aqui. Lembrando que tá no nosso YouTube Shorts e no Instagram. Olha lá a resenha do bigode. Pediu pra mim escolher uma música ali. Pelos gol feitos ontem. Então, Fernandinho e uma nova história. Valeu. Abraço. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma